A jornada 21 da Primeira Liga leva a 7 de Fevereiro de 2004 o segundo classificado de Sporting até o Estádio da Madeira. Ainda na luta pelo título, os visitantes entraram mais fortes e marcaram primeiro por Sapinto. No entanto, ainda antes do intervalo, Gouveia fez o empate que se manteve até o descanso. A segunda parte começa com o golo de Adriano, que dá pela primeira vez vantagem ao Nacional, mas no espaço de 11 minutos o Sporting consegue a reviravolta. Primeiro marcou Nicolai, depois Lourenço. Com o jogo a caminhar para o final, Carlos Alvarez acabou por marcar o 3-3, estabelecendo o resultado final. Com o ponto conquistado neste dia, o Nacional mantinha-se na corrida pela Europa e pela conquista do inédito quarto lugar. Legenda Adriana Zanotto